Galera, vamos fazer uma pegada de costas partindo da guarda Della Riva, ok? Então, só para criar um ambiente de treinamento, eu vou estar me posicionado aqui dessa forma. Muita gente tenta colocar Della Riva aqui, estando de frente para o adversário. Não é muito bom, ela não fica muito profunda e tu não consegue fazer um desequilíbrio adequado. O ideal é que eu consiga tirar o meu quadril fora do meu adversário para ir entrar com qualidade essa Della Riva. Quando eu fizer isso, eu já vou fazer uma troca de pegada e vou forçar aquela perna lá para ele dar um passo para trás aqui, fazendo com que eu tenha acesso à calça dele daquele lado. Cheguei aqui, agora simplesmente vou colocar o pé atrás do joelho dele, me colocando aqui. posso largar tudo, segurar na faixa, chutar para frente e chegar na pegada do chico de segurança.